Ora bem, esta iniciativa tem como objetivo manifestar a nossa solidariedade em relação às autarquias das regiões autónomas, a região autónoma da Madeira e dos Açores, em relação a este atraso das transferências dos 5% do IRS que o Governo da República vai transferir para as autarquias blocares. Não temos qualquer dúvida de que essa transferência vai ser feita, não há qualquer dúvida, porque se é uma questão de lei, e se é uma questão de lei, temos a certeza que o Governo da República cumpre a lei e irá fazer essa transferência apesar do atraso que neste momento ocorre. Basta ver que estas verbas estão inscritas no Orçamento de Estado para 2009, é uma prova de que, de facto, esta transferência vai ser transferida. Agora há duas questões que nós queremos esclarecer. A primeira é que os impostos que os madrienses pagam ficam todos na região autónoma da Madeira, nos cofres do Orçamento da região autónoma da Madeira. O IRS que os madrienses pagam fica até o último cêntimo nos cofres do Governo Regional. Estes 5%, na ordem dos 8 milhões de euros, é uma verba que o Governo da República, através do Orçamento de Estado, transfere para as autarquias locais, a juntar aos apoios, às verbas para o Fundo Social e Municipal, a juntar às verbas para o Fundo de Equilíbrio Financeiro das Autarquias Locares. Posto isto, há que tomar consciência do seguinte. Estamos solidários com as câmaras municipais, desde a Autónoma da Madeira e dos Açores, quando reivindicam do Governo da República estes atrasos. Quando reivindicam o direito é que têm a receber estas verbas. Se estão no seu direito, se está inscritos no Orçamento de Estado, têm de se transferir. Se faz parte da Lei das Defensas Locais, a lei tem de ser cumprida. No entanto, o que nós estranhamos é que a atitude que se tem contra o Governo da República quando se atrasa nas transferências de verbas, não é a mesma em relação ao Governo Regional. Porque nós sabemos muito bem que o Governo Regional não cumpre as promessas que faz às autarquias locais a nível das transferências de verbas. Basta ver, em relação aos contratos de programa, que, enquanto o Governo da República está atrasado na transferência do IRS em 6 meses, o Governo Regional, em relação às câmaras, está à volta dos 4, 5 e 6 anos. Mas isto tem uma consequência gravíssima para as câmaras. A que estes atrasos do Governo Regional para as autarquias locais faz com que as câmaras tenham de pagar juros de mora de milhões de euros. Que é o que está a acontecer neste momento. Agravando, em grande medida, os orçamentos das câmaras universitais. Mas, perante estes atrasos, perante estes atrasos nas transferências do Governo Regional, para as autarquias locais, as câmaras estão caladas, adotam o silêncio, têm uma atitude de subserviência em relação ao Governo Regional, por atraso de 5 e 6 anos. Isto mostra que o que está aqui em causa é uma questão político-partidária, e não de interesse dos cidadãos, não de interesse dos madeirenses e dos munícipes em cada um dos concelhos. Perante isto, o que nós dizemos é o seguinte. Em relação às três verbas que vão ser transferidos do Estado para as câmaras municipais, lançamos um desafio aos senhores Presidentes de Câmara, e eu concretamente ao doutor Miguel de Albuquerque. Quando essas verbas forem transferidas para as câmaras municipais, o que os senhores Presidentes de Câmara devem fazer é entregar o equivalente a estes 5% aqui que a lei permite, entregar aos cidadãos, entregar aos munícipes. E desafio o doutor Miguel Albuquerque, é entregar parte dos 5 milhões de euros a que têm direito dessa verba do IRS e que entregue aos munícipes do Fuxal. Portanto, nós sabemos que as câmaras municipais têm poder para reduzir o IRS aos cidadãos. Podem reduzir o IRS dos munícipes da região autônoma da Madeira, mas não o fazem. E o desafio que nós lançamos é que essas verbas sejam redistribuídas por cada um dos cidadãos. Porque, numa altura de crise, aquilo que nós esperamos que as câmaras façam é que tenham uma atitude social e que venham ajudar os orçamentos das famílias maderenses. E, fundamentalmente, aqui no Funchal, os funchalenses também precisam dessa ajuda e há verba para fazer essa ajuda, visto que, de facto, vejam como prioritária a ajuda aos funchalenses. Não, portanto, a lei das funções locais permite que as câmaras municipais, daqueles 5% a que têm direito, possam ter esses 5%. Com certeza que é consoante os conselhos, consoante o volume até de problemas especiais que as câmaras vejam que, consoante a sua realidade, que estão a fazer essa distribuição. A diferença do BRC em determinados escalões, neste caso, nesta distribuição, seria feita como? Uniformemente? Poderia ser de acordo com os escalões. Ah, exatamente, de acordo com os escalões, exatamente. E aí já seria, portanto, de acordo com os escalões, o equivalente, a percentagem, já recaía, portanto, já recaía em cada um dos escalões e a diferença já seria feita normalmente. Isso é uma atitude que uma grande parte das câmaras nacionais estão a fazer, que é redistribuir essa percentagem pelos cidadãos. E o que é curioso até é que o Sr. Presidente da Associação dos Municípios Nacionais disse, na audiência que teve a ter com a República, um dos argumentos utilizados foi exatamente esse, é para dar possibilidade às câmaras para apoiar os cidadãos na redução do IRS. Isto até é curioso. Portanto, vamos esperar que os 2. Presidentes de Câmara da Madeira façam, isto é, utilizem o argumento que foram lá apresentar os 2. Presidentes da República. E aí E aí Obrigado.